Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura. Boa das redes, Marta Alberto, vai jogar também com Vilma Nengenga, Madalena Vunchi, Claudete José, Natália Fonseca, Joelma Gimbo, Noel Mapedro, Verangonga, Tiesa Pemba, Maria Quiselete, Melque Zeque Chapunda, Estefania Vanácio, Tayan Castro, Teresa Almeida, Suzete Mateus, Stélvia Pascoal, Rícia Oliveira, Janete Santos e Edith Munga. A equipa técnica é composta por Vivaldo Eduardo, assistido tecnicamente por Edgar Neto, compõem ainda outros elementos, nomeadamente Luiz Sérgio, Nahara Bessa, Isaú Cabonga, Mauro Caçoma, Lídia João e José Aleixo. Esta é a composição da equipa do Petro Atlético do Luanda, numa altura em que também as três equipas já se fizeram ao pavilhão principal para os habituais cumprimentos, as claques que aqui cada uma delas vai puxar para a sua equipa. Dejamos dizer que o primeiro de agosto tem como número um Eliane Paulo, número dois Liliane Mário, número três Dolores do Rosário, número quatro Helena Paulo, número cinco Beatriz Maceu, número seis Juliana Machado, número sete Bernadette Belo, número nove Natália Bernardo, número dez Rosária Mateus, número onze Alberto Caçoma, tem também como guarda-redes a número doze Neleides Lioveras, número treze Chelsea Gabriel, número catorze Dalva Pérez, número quinze Liliana Venacio, número dezesseis Paulina Silva, número dezessete Luzia Kiela, número dezessete Luzia Kiela, número dezessete Luzia Kiela, número doze Nuta Zventista Luzia Kiela, número nove trênhe Luzia вам pergunta. Número 86, Marcela Tate. Número 88, Mbonga Maceu. Número 90, Isabel Guialo. A equipa técnica é composta por José Terça-Tiúma, técnico principal, técnico adjunto José Román Pablo, treinador adjunto ainda. Belchior Camuango, fisioterapeuta Edelvina Simões, médico Abel Sanches, preparador físico Anderson Mateus, fisio-seccionista temos aqui a Luzia Moateca. Vamos ter também ainda como seccionista e também como técnico de scouting Adolfo Fernandes e por fim, camaraman Miguel Adão. Assim estão compostas estas equipas. Para já vai começar a partida desta primeira parte. Para já sai o primeiro de agosto com a bola. Está com a número 4, Liane Paulo, que passa para a número 90. E Isabel Guialo, esta devolve para o número 6. Faz o copaço de espera e o árbitro assinala uma falta a favor da equipa do primeiro de agosto. Este é o primeiro ataque desta equipa militar que seguramente vai querer então aqui voltar a levar o troféu para a sua camisola. É uma vez mais o ataque pertencente ao primeiro de agosto. Víamos aí com a camisola número 14, Odete Tavares, que tentava também uma incursão, uma incursão ofensiva. Mas valeu a defensiva do Pedro do Luanda. Vai ainda assim no ataque o primeiro de agosto. É desarmado pelo Pedro. Vai com a camisola número 18. É ela, Sérgio Matheus, e faz o primeiro para o Pedro do Luanda. Volvido, dois minutos. É, e a galera vai puxando. A claque vai puxando. Agora o ataque pertence ao primeiro de agosto. Está nesta altura com a camisola um Isabel Guialo. Passa para quem é, para a jogadora Helena Paulo. Esta devolve uma vez mais para o Zandomás. Esta para a Helena Paulo. Um jogo rapidinho. Está com a camisola número 6, Juliana Machado. Tenta uma ofensiva. É, o Arthur para o jogo e dá a cartolina amarela para a camisola número 18, o Zé Tavares, do Pedro do Luanda, que invisibilizou então a sua adversária. E a bola está para a camisola número 90, que vem fazer o Isabel Guialo. Olha para a guarda rede, ponta pé e está. Golo. Empate, empate nesta altura. Primeiro período, primeiro período, desenvolvido já três minutos. E o jogo está empatado a uma bola. Sai agora o Petro no ataque com a camisola número 11, Mariana Kizzelec. Deixa para quem é, para a camisola número 19. Deixa para aquilo, agora saca a camisola número 2, Vilma Nenganga. Devolve a bola para a Vilma. Vilma para quem é, para a camisola número 11. Mariana Kizzelec tentou a ofensiva, mas a defesa do primeiro de agosto não deixou a equipa do Petro jogar. Volta o Petro no ataque para Vilma Nenganga. Vilma Nenganga deixa a bola para a camisola número 18, Suzete Matias. Esta tenta remate e a bola vai ao lado. Mas o Arto antes diz que houve incursão faltosa das jogadoras da defesa do primeiro de agosto. Sai agora com a camisola número 13, Estefania Venâncio. É assim que está a alinhar o Petro de Luanda. Devolve a bola para a camisola número 18, Suzete Matias. Esta tenta entrar para a defesa do primeiro de agosto. Não, sai primeiro quem é. Sai na defesa do primeiro de agosto que tenta a incursão. Deixa para a ver, Vilma Nenganga é remate. Primeiro, primeiro a defesa do primeiro de agosto. O Iliane Paulo, uma autêntica defesa. O primeiro de agosto no contra-ataque volta a marcar por intermedio da camisola número 100. É ela, Juliana Machado. O primeiro de agosto quer voltar a levar então este troféu e por isso está a fazer tudo para que consiga uma vez mais arrebatar o título. Já que no ano passado o título pertence até o momento à equipa do primeiro de agosto. Nós também aqui conseguimos divisar este troféu que está colocado antes mesmo desta partida. Nós já havíamos também aqui acompanhado a partida que opôs então o Inter Clube de Angola e o primeiro de agosto. O Inter voltou uma vez mais a ganhar o primeiro de agosto por 4 bolas e 18-21. Agora vamos para o Fulmenino. Esta finalíssima, uma finalíssima importantíssima. Com a camisola número 4. Estamos a ver aqui Helena Paulo. A bola está para ela, para quem é? Para Vilma e Isabel Guialo. Novamente para quem é? E aí uma incursão, parece-me que a Albertina Caçoma foi impedida de continuar o seu ataque e o árbitro muito perentório. Assinalou então a falta. Sai o primeiro de agosto a jogar agora com Helena Paulo. Tentou marcar a bola, foi para fora. O número contra-ataque do Petro do Luanda com a camisola número 6 e marca Natália Fonseca. Abre mais um para o Petro do Luanda. E o jogo está assim, envolvido os 5 minutos, 4-2, a favor do Petro do Luanda. Um jogo que seguramente os técnicos também vão de alguma forma tentar puxar para as suas jogadoras em campo. Daqui a pouco vamos ver quem vai entrar com a camisola número 86 por parte do 1º de agosto. Marcela Tate. Tem um nome muito conhecido, esta Marcela Tate. É o nome de alguém que a gente conhece perfeitamente. Não sei se são parentes, não sabemos também se é de cabida. Porque esta família Tate vem e provinei todas elas de cabida. É, mas ainda assim continua o 1º de agosto a jogar com as suas jogadoras. Vemos aqui a camisola número 6 do Petro do Luanda queixando-se. Terá então a incursada a Natália Fonseca. Depois daquele remato que fez para o 4º golo do Petro do Luanda, a jogadora sai queixosa. E vai entrar para o seu lugar a camisola número 4, Claudete José. E assim está, recomeça uma vez mais a partida por entregar a camisola número 4, Helena Paulo. Deixa a bola para Isabel Guialo. Esta é de volta para Helena Paulo. É o ataque do 1º de agosto da Aldete. Número 11 é a nossa conhecida Albertina Caçoma. É uma jovem potente com um corpo, um corpo assim, acima da média. A bola, insisto, o 1º de agosto novamente com a camisola número 4, a Helena Paulo. E vai para quem é para a número 6, Juliana Machado. Mas primeiro diz a equipa técnica, a equipa de arbitragem, que houve uma falta. E uma vez mais, a camisola número 4 não consegue levar a sua incursão, Helena Paulo. E está sem o jogo. Sai a camisola número 90 e Isabel Guialo. Continua para o primeiro agosto atacar, arrumar, bate no ferro. Mas antes já houve aí uma paragem da equipa de arbitragem, dizendo que a bola terá consumido os 30 segundos na área do Petro do Luanda. E quando assim acontece, a bola pertence à equipa que está a defender. Sai agora o Petro do Luanda, por intermédio de Suzete Matias. Deixa para Canhé, para Vilma Nenganga. Ela olha, devolve a bola para Vilma Nenganga. Passa para a camisola número 20. É ela, Stelefania Pascoal. E assim está o Petro do Luanda. Ainda Stelefania Pascoal. Deixa para Canhé, para número 18, Suzete Matias. O que é que diz o árbitro? O árbitro diz que a equipa do primeiro agosto não deixou com que a jogadora do primeiro agosto fosse então levar a bola. Remato para fora da camisola 20, Stelefania Pascoal. Mais um ataque certeiro do primeiro agosto. E o primeiro agosto encosta e está agora sim empatado. sete minutos e cinquenta e nove segundos. Agora oito minutos já jogado. Está sim o jogo. Petro do Luanda, quatro. Primeiro agosto, três. Vamos continuar o jogo. Estenda a primeira parte. As duas equipas estão a fazer um estudo mútuo. São os primeiros oito minutos da partida. A bola está com a Vilma Nenganga. Deixa a bola para a camisola número 18, Suzete Matias. Esta devolve para a Vilma. A Vilma é praticamente a tocadora de piano da formação do Petro do Luanda. Desta bola para a Marília Kizalec. É desarmada. Sai o primeiro de agosto por intermédio de Helena. Helena Pascoal. Agora para a camisola número 10 que deixa o seu lugar novamente para Isabel Guialo. Volta novamente à esquadra. Assim está o primeiro de agosto com a camisola número 4. Helena Paulo. Depois com a camisola número 11. Está Albertina Kassoma. Subindo com a camisola número 90. Isabel Guialo. Depois com a camisola número 6. Está a jogadora Juliana Machado. Esta é a construção da equipa do primeiro de agosto. Que também foi um ataque. Tanto remato. A falta. Falta. Falta pertencente à equipa do primeiro de agosto. E assim está este jogo. Também as duas cláculas vão puxando para as suas equipas. O momento é a bola por intermédio de Helena Paulo. Devolva a bola para a camisola de Ulta Guialo. Esta é para a camisola número 11. Tanto remato. Isabel Guialo faz mais um para o primeiro de agosto. E igual a partida. 4 para o Petro. 4 para o primeiro de agosto. É o primeiro período. Aqui no pavilhão principal da Cidadela. É uma casa aceitável. Depois da partida que terámos nós acompanhado também. Com o Pouso Winter Clube. E primeiro de agosto. Onde o Inter foi o grande vencedor. Agora a vez do primeiro de agosto. Sai a camisola numerosa. Porém tem medo de Marília. Saia o Petro. A Petro tenta atacar. É igual até contra-ataque. E lutam as duas jogadoras. Primeiro ganha. O árbitro diz que a jogadora do primeiro de agosto fez falta. Helena Paulo sobre a camisola número 11. Marília Kizalec. Sai o Petro. Com a jogadora Suzete Matias. Passa a bola para a Suzete. De volta para quem é? Para a Helena Paulo. Helena Paulo para quem é? Para a Kizalec. Tenta fazer defesa. Bem defendido o Petro. Olha o contra-ataque do primeiro de agosto. A tesoura Matias. Pato no ferro. Não entra. Que bela jogada do primeiro de agosto. Com a camisola número 3. Dolores do Rosário. Cara a cara com a guarda-redas do Petro do Luanda. Não conseguiu pelo menos marcar. E facilitou com que também o contra-ataque do Petro saia então em evidência. A Stavilman em Genga. Passa a bola para a camisola número 6. Natália Fonseca. Esta devolve para a Vilma. A Vilma continua a atacar. Olha para a sua companheira número 11. É a Marília Kizalec. É agarrada. É agarrada a Natália Fonseca. Insisto. Petro do Luanda com a Natália Fonseca. Camisa número 6. Vai tentar fazer com a camisola número... O que é que diz o árbitro? O árbitro diz que há mais uma falta a pertencer à formação do Petro do Luanda. Boa já com o Vilma Nganga. Esta continua a olhar para tentar encontrar o espaço vazio para pelo menos marcar. E assim o faz. Vilma, valeu o atrevimento desta jogadora. Mais um ponto para o Petro do Luanda. Sai agora o contra-ataque do primeiro de agosto com a Helena Paulo. Não percebemos esta paragem uma vez mais do ataque do primeiro de agosto. A equipa do Luanda também muito atenta e não deixar passar todas as jogadas que são faltosas. Aí então há esta paragem com alguma insistência. Mas assim sai o primeiro de agosto no ataque. A bola está com Isabel Guialo. Esta passa para a camisola número 86. E em 6 é Bago Maceu. Ela aqui entrou para o lugar. Há pouco vimos aqui a jogadora do primeiro de agosto, Albertina Caçoma, ter um embate com uma das jogadoras do Petro do Luanda quando tentava também um ataque. Sai assim o Petro do Luanda a jogar. Agora a bola está para lá com Helena. Helena devolve para quem é? Para a camisola número 2. Tenta o remate. É impedida. Juliana Machado tentava mais um remate. Está novamente a camisola número 11. Albertina Caçoma devolve para quem é? Para a Liliana Machado. Esta é a camisola número 9. Tenta o passo picado. Passos. Houve passos da jogadora do Petro do Luanda. Aí foi o primeiro de agosto. Contra-ataque. Petro do Luanda. Remate. Gol. É pequena, mas tem velocidade. É pequenininha, mas com... Muita velocidade. Marília. Cris Elete. A fazer mais um ponto para o Petro do Luanda. Exatamente. Vilma Nencanga tentava a defesa por intermédio de tentar travar a possante Albertina Caçoma. Mas o som também do seu poder físico não conseguiu então impedir a jogada da formação do primeiro de agosto. Ainda assim o primeiro de agosto por intermédio de Juliana Machado. Esta é para quem é para o outro baixo. Duas jogadoras por cima. Adivinhem de quem? Quem mais deveria ser? Ela mesmo. Albertina Caçoma. Foi impedida pela camisola número 18, Suzete Matias. E também pela camisola número 2, Vilma Nencanga. Sai um remate do primeiro de agosto por cima da Lalisa. Ainda agora sim sai o Petro do Luanda no contra-ataque. Agora quem vai sair? Sai a Vilma Nencanga. Dá o seu lugar para a camisola número 20, Estelfânia Pascoal. Entra igualmente com a camisola número 18, a jogadora Suzete Matias. Agora um minuto desconto. Aqui a B do... Da mesa... Não, vai ser do primeiro de agosto. Um minuto desconto... Parece que não. Houve alguma coisa que não conseguimos divisar. Parece-me que houve alguma jogadora do Petro do Luanda que queria entrar com número a mais, já que são apenas seis jogadoras. Cinco jogadoras em campo. E parece-me que havia uma jogadora a mais e ela levou uma cartolina amarela. Agora a chapa... Com a camisola do primeiro de agosto sai um ataque com Isabel Guialo. Esta passa a bola para a jogadora... Agora... Liliana Machado. Liliana Mário. Assim que está certo. Liliana Mário está com a bola. Passa para quem é. Devolve a bola para a Liliana. Esta é para Isabel Guialo. Isabel Guialo para Machado. Número de escala para o 86. Defende! Bela defesa! Defesa instintiva da guarda-redes do Petro do Luanda. Melkezec Capomba. É também uma jogadora que é sempre convocada para integrar a seleção nacional. E por isso não é em vão que ela faz parte das nossas pérolas. E não é em vão que tem a obrigatoriedade de defender a baliza da seleção da Angola. Saiu o Petro do Luanda agora no ataque por intermédio da jogadora Natália Fonseca. Esta tentou devolver ainda a bola para a Natália Fonseca. Vai agora para o ataque. Era para o Viva, para a camisola numeroso. Era para Marília Kizalec. Diz que houve aí a obstrução da jogadora. Por isso agora a bola pertence ao primeiro de agosto. O Tanto Maguialo. Houve um ataque na esquerda com o ataque do Petro do Luanda. O primeiro de agosto, o golo. A ponta esquerda do primeiro de agosto. A fazer aqui então um remate com a camisola número 3, Dolores do Rosário. E agora a reduzir a desvantagem de seis bolas a cinco. Dezesseis minutos envolvidos nesta primeira parte. Está um jogo, vamos assim dizer, um jogo de taco a taco. Ora atacas tu, ora ataco eu. O primeiro de agosto e o Petro do Luanda vão de alguma forma mostrar que são das melhores equipas do nosso campeonato. Não é em vão, que são as equipas que mais também fornecem jogadoras para a seleção nacional. E por isso é que temos hoje também uma casa cheia. Fruto da propaganda jubilhista que é feita a nível dos órgãos de comunicação social. Está uma casa aceitável. aqui no pavilhão principal da Cidadela. Sai agora a Vilma Nengangue. Por meio do Petro passa para a camisola número 11. Marília Kizalec. Devolve para a Vilma Nengangue. A Vilma é para a Kizalec. Esta vai para a camisola número 20. Do Petro do Luanda, Estefano Pascoal. Foi impedida. Quando tentava entrar mais uma incursão para a defesa contrária. A bola está para a Vilma. Remate! E lá está! A bola ainda embateu numa jogadora do 1º de Agosto. Isto terá de alguma forma também traído a defesa do Petro do Luanda. A guarda-redes que tem como camisola número 12. Neleides Lavales é a guarda-redes principal do 1º de Agosto. O contra-ataque pertence agora ao 1º de Agosto. Está a bola com a camisola número 13. Chelsea Gabriel, que também juntou-se à equipa. Deixa para a camisola número 23. É ela, nada mais, nada menos do que Cristiniane Maceza. Tentava então mais uma incursão. Mas o árbitro do encontro para o jogo e dá livre a favor do Petro do Luanda. Ou seja, do 1º de Agosto. A bola está com um termédio da jogadora do 1º de Agosto. Está Cristiane Maceu. Deixa para a camisola, deixa para a número 13. É Chelsea Gabriel. Teto, remate e marca! Grande golo! É um passe rápido! E atrair toda a defesa do Petro do Luanda. 7, 6, 8 minutos jogados. Primeiro período. Agora o Petro do Luanda no ataque. Assim está então. Já agora com a camisola número 18 do Petro do Luanda. Suzete Matias. Entra o remate e já está. Mais um para o Petro. É, eu disse que está um jogo rápido. Está seguramente uma partida muito emotiva. Uma partida muito envolvente das duas equipas. O que quer dizer que qualquer uma delas pode ganhar esta partida. Vai depender muito do desenvolvimento delas em campo. Da calminha. E claro que lá está, não disparar sempre antes dos 24 segundos. E tentar sempre procurar o gol. E o melhor ângulo para o primeiro. Então poder visar a baliza contra ela. Tentou mais um remate. A jogadora do primeiro de agosto. Cristina Maceu. E valeu a própria defesa da guarda-redes do Petro do Luanda. Sai agora o Petro em contra-ataque. Por intermédio Suzete Matias. Esta passa para a canhé para a camisola número 11. Marília Kizalec devolve a bola para a camisola número 20. Este é Faga Pascoal. Esta para a mão 11. Esta é a canhé Marília Kizalec devolve para a canhé para a canhé para a canhé para a canhé para a canhé. Este é o Petro da Pascual. Uma vez Marília. Perde a bola. Sai agora o contra-ataque do primeiro de agosto. Mas é novo. O que é que é? Houve passos. Houve passos da jogadora do primeiro de agosto. Luton de baixo. Tinha a bola praticamente controlada. Com aqui os assobios das bancadas. Ela não conseguiu controlar. E então assim fez passos. E a bola pertence ao Petro do Luanda. Sai agora o Petro no ataque por intermédio de Marília Kizalec. Esta é a canhé para 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 o número 28. Suzeco Matias devolve para a Kizalec. Esta é a olhar para as suas companheiras. Deixa para a canhé para o número 20. Seforia Pascual. Tenta entrar. Tenta pelo menos voar a baliza adversária. Sai agora a camisola número 10. É rápida. Perde a bola. E não há nada. A bola é para o Petro do Luanda. Muitas mexidas aí também no banco do Petro do Luanda. Agora o Vivaldo Eduardo pede mais um minuto de descontos. Porque sente que as jogadoras estão de alguma forma não a traduzir tudo aquilo que foi falado antes mesmo da partida. E também antes daquilo que o técnico está a falar com as suas jogadoras para traduzir em campo e defender a zona para não permitir que a defesa do 1º de agosto consiga de certa maneira violar com alguma insistência. violar sistematicamente com a baliza difundida pela goada-redes do Petro do Luanda. Melda Zecchi Chapunda. Mas o que é certo é que estão em um jogo bom. Estão em um jogo bastante africionante para os amantes não só do handball mas para o desporto no particular. Casa Brazbo Ámbro com cerca de mais de 1.000 espectadores presentes aqui no pavilhão principal da Cidadela para acompanhar então esta finalíssima entregadora também em campo. A camisola número 20 ou seja, a número 10 vai também se juntar a esta partida. Tiesa Mpemba. E ainda para o primeiro agosto para o Petro do Luanda. Tiesa Mpemba com a camisola número 10. Deixa eu falar que entra o Vivaldo Meningen. Esta mais para o número 20. Estevão da Pascual. Para quem é passos da jogadora número 10. Ainda agora que entrou, já foi passos. Sai agora a número 13 do primeiro agosto. É ela, Chelsea Gabriel. Parece-me ser a jogadora mais inconformada. É porque defende. É. Defesa instintiva. É, mas o Arco diz que antes a jogadora do primeiro agosto foi travada em falta. E recebeu também assim aplausos da sua companheira. E só para ter uma ideia, levou um coate. Permite esta expressão da Albertana Passama. É, porque a jogadora está mesmo a mostrar que está a fazer uma excelente partida. Agora é uma falta mesmo. O enfiamento do coração da pequena área. Com a camisola número 23. Está ela. Vai tentar o remate. Está. Sai agora. Agora entra também para a defesa do Petro do Luanda. É, a keeper com o número 16 na camisola. É, Tres Almeida Vá. Que já entrou e voltou a dar o seu lugar para a Marta Alberto. Pra cima do Kim. Há muito mais confiança por parte da equipe técnica na Malta. É, do que o Kiko já deu. Aqui no, o que é? É a jogadora Redos. É, Tres Almeida. Mas continua a partida. Saiu o Petro do Luanda no ataque por intervalo de Stelzana Pascual. Remate e golo. Está assim o resultado. 22 minutos desta primeira parte. Petro do Luanda 9. Primeiro de Agosto, sete. Nesta altura, a jogadora com mais, que mais marcou por parte do Petro do Luanda, é a camisola número 6. E tem, nesta altura, mais golos. Já marcou cinco por parte do Petro do Luanda. Embate aqui, para o primeiro de Agosto, é a camisola número 7. Nesta altura, aqui, também, já terá feito mais golos por parte da equipa do primeiro de Agosto. Já nesta altura, 22 minutos desta primeira parte. Já gostar sim. Petro do Luanda 9. Primeiro de Agosto, sete. Sai o primeiro de Agosto no ataque. É, passo. Passos visíveis. Sai agora, cai o número 10. Ele entrou no arremate. Golo! É, golo do Petro. Tiesa Pemba. Depois de ter cometido uma falda, pelo menos agora conseguiu acertar. É, está assim então. O set do Petro do Luanda. Agora o Matvez, a zona não deixou a equipa do primeiro de Agosto em jogar. Sai a jogadora número 13 do primeiro de Agosto com a camisola. É, ela, Charles e a Gabriel. Passa para quem é. Passa para a jogadora número 23 com a Ana Camisola. Cristiane Armasé. É. É, mas uma panagem. Mas uma panagem da equipa da arbitragem. Até por dizer, dá para o primeiro de Agosto já batido. Mas aí continua a defesa do Petro do Luanda, uma defesa à zona. Arremate. Golo. Golo do primeiro de Agosto. Sai agora a camisola número 23. E entra para o seu lugar com a camisa número 10. Rossana Matheus. A bola está com a Vilma Nunganga. A Vilma Nunganga deixa a bola para a camisola número 20. Estrela Befaschmall. Esta devolve para o jogador com a camisa número 10. Tia Zampemba, sai a Vilma, tenta atacar o Tia Zampemba novamente. Devolve para a Vilma Nunganga. Procura espaço. Tenta entrar. E pá. Isto pode dar visão. Isto pode dar visão à jogadora. Foi travada de forma brutal. Eu aqui vi quando ela tentava despedir o remate. Foi travada. E consigo aqui divisar que a jogadora queixa-se do seu ombro. É uma jogadora importantíssima para a manobra do Petro do Luanda, Vilma Nunganga. O Petro vai agora sair pelo intermédio da Tia Zampemba. Volta a passar a bola para o Vilma Nunganga. Esta é para a Tia Zampemba de novo. A copena com a camisola número 15. Pé da bola era ela, Dayan Castro. Mas a desta bola é o número 6. O remate de frente, primeiro com o ano de agosto. Era Natal e a função que teve um remate. A bola terá abatido na parte do baixo ventre. Depois das rádios do 1º de agosto. E isto pode levar com que haja uma substituição rápida. Mas primeiro entra também a equipa de massacistas. Luzia Nuestica. Era que é seccionista e também fisioterapeuta. Entrando também para poder ver o que terá acontecido com a Bola de Radas. Paragem nesta altura do jogo. 24 minutos, os movidos e 47 segundos. Primeiro perito. Um tá-se em 10 para o Petro, 98 para o 1º de agosto. E a Rada vai agora sair um pouco em ponto. E a Bola bateu mesmo no baixo ventre. Vai ser substituída agora. Parece-me que não. Recebeu força da sua companheira, a número 12. A número 12, Ana Leides. O jogo parado. Vai ver uma vez sobre a substituição da Bola de Radas. Leandro Paulo. E parece-me que para o seu lugar vai entrar. Com a camisola número 12. Leandro Vares. Que também é Bola de Radas. Perdiçado ao 1º de agosto. É um verco que diz à equipe de arbitragem. Até o momento de paragem nesta partida. O jogo parado. O jogo também aqui analisado pela nossa transmissão. Eu sabia que estava transmitida esta partida em direto na plataforma da Federação Anglana de Futebol. E também podemos acompanhar por intermédio da TV Belas. A única televisão ou ainda também pelo Facebook. Leandro também www.tvbelas.com.br ou ainda no Facebook e também no YouTube. Retoma a partida. Começa a partida agora com a camisola número 13 do 1º de agosto. Saíla, Tchel, Zé Gabriel. Bola passa para Canhã para a camisola número 80. E saiu em Bongo Marcel. Saí para o momento que é Zé Gabriel com a bola. Bongo Marcel. Está para Canhã. Devolve a bola para... Bongo Marcel. Espera-se um bocão. Vai sair. Bongo Marcel está novamente também em campo. Cristiano Marcel volta ao primeiro negócio no ataque com a camisola número 11. A Albertina Cassiola deixa para a camisola número 19. Aí ela luta embaixo. O momento para quem luta tenta entrar e é travada. É, a defesa do Petro não deixa ajudar. É importante que a defesa continue a exercer o papel. Tentou o remato, mas a bola foi para fora. Era na circunstância, Chelsea e Gabriel. Saí agora o Petro Grumanda com a camisola número 4. Claudete José está de volta. Saí também com a camisola número 20. Estevam Pascual. Entra com a camisola número 11, Marinha Kizalete. Está sim, o Petro Grumanda tem um batalho com a Marinha. Passa para o Vilma Lenganga. Esta é para o Pemba. Esta é devolve para a jogadora Vilma. E passa para o Marcelo, que é o Alvo. É, o Alvo mesmo obstrução. É a obstrução da jogadora do primeiro negócio, Cristian Lian. E também é substituída. É substituída a jogadora Uton Dovash. Entra no seu lugar e apelida até que faz uma falta anti-desportiva. E quando é assim, o primeiro negócio joga reduzido a uma unidade. Saí agora o Petro Grumanda por intermédio de Chiesa Pemba. Tentou uma inclusão, foi travada. Sai o Petro, Chiesa Pemba de novo. Para quem é para o Vilma Lenganga. Esta é para a camisa do Mokidi, Tayano Castro. O Petro não conseguiu levar a melhor este seu contra-ataque e perdeu a bola. E quando assim acontece, a bola pertence ao primeiro de agosto. Sai o Vilma Lenganga. Reentra para o seu lugar, Suzete Matias. Agora a camisa joga o primeiro de agosto com o intermédio de Chelsea. Essa devolve a bola para a canhinha. Para a jogadora Cristiane Lenganga. Essa é a bola para a canhinha. Para a jogadora Albertina Kassama. Esta é para o número 6. E a jogadora Juliana. Juliana Paulo. Para o momento é a coluna para o remate travada. Uma defesa boa. Faltam 3 minutos para terminar este primeiro período. E o Vigo está assim. 2 para o Petro. 8 para o primeiro de agosto. É quase 4 minutos que as duas equipas não marcam nesta partida. Após de uma empanagem que se assistiu aqui. As duas equipas não jogam. Acaso para dizer que as defesas estão a apurtar-se. Acaso para dizer que as defesas estão a jogar um verdadeiro papel. Que até o momento nenhuma das equipas ainda conseguiu marcar. Sai o primeiro de agosto. Era por intermédio de Juliana Machado. Mais uma vez, mais um minuto de conto. Jovemza 8 da equipa do primeiro de agosto. José Terratino está sendo que ele está destornado da incursão das suas jogadoras no quadro, no retângulo do jogo. E quando assim acontece, são obrigados então a pedir um minuto de tempo para mais uma palavrinha para as suas jogadoras. O primeiro de agosto é o detentor do troféu. É o vencedor da edição passada 2020-2021. E para a edição 2021-2022, o Petro quer fazer bonito. O Petro quer fazer diferente. O Petro quer pelo menos mostrar que está nos estrangementos. Não só a nível do futebol, não só a nível do basquetebol, mas também a nível do andebol. Por isso é que eu quero retirar este troféu que está em posse do primeiro de agosto. Joga também agora com a camisa número 2, por parte do primeiro de agosto, Liliana Mário. Atrava também para esta partida, 27 minutos e 57 segundos. Sai o primeiro de agosto no ataque, mas a bola foi parada. Sai enquanto ataque, remata o pé, que não entra. Foi uma tentativa da jogadora Susato Matias e tentar surpreender a defesa do primeiro de agosto, porque estavam todas elas distraídas, mas agora também não vão o rumo certo. E o ataque pertence ao primeiro de agosto. A camisola está com a Cristiniane, está devolvendo novamente para a camisola, o Isabel Guialo. Isabel Guialo passa a bola para Canha, para o Tando baixo. É travada, é travada e falta. Jogo espiritante, jogo muito técnico agora nestes últimos minutos. Jogadoras estão com algum resaio, levam alguma calteira, não sei se é do tempo que faltam. E houve um desarmamento de passe de bola por parte da equipa militar, já que houve passos pelo tremendo do ataque do primeiro de agosto. E quando assim, acontece agora a pressa ao Pato de Manda. Está agora com o Tia Zampemba, Tia Zampemba, deixa para Canha e para o Vilma Neganga. O Vilma Neganga gosta quando a passura companhia. Aí é uma mudança, circunstância, Marinho da Kessereko, deixa para Canha, revolve para o Vilma Neganga, está para Tia Zampemba. É uma grande jogada, mas o Sento está a atender com a camisola no 8. O Sento está a atender com o Tia Zampemba, tentou a jogadora, e Tia Zampemba, e foi travada. Vai agora o Pedro André, mata a Tia Zampemba. A paz, a paz da Tia Zampemba. A Tia Zampemba, a gente parece muito extraída. A Tia Zampemba, olha o contra-ataca do Pato de Manda, por intermédio de Marília, com a camisola número 7, ela na circunstância, Joelma Njimbo, mal entrou, tocou na bola, e marcou, mesmo em cima do minuto 30, em cima do minuto 30, a jogadora com a camisa número 7, Joelma Njimbo, fez assim, na primeira vez que tocou na bola, fez o primeiro da partida, ou seja, mais um para o Pedro André, o primeiro na sua conta pessoal. Assim está o jogo, 11 para o Pedro André, 8 para o primeiro de agosto, numa altura em que as equipas vão ganhar-se, recolher, para os baldeários, para mais um repouso de 15 minutos obrigatório, é assim que é feito em todas as partidas, e aqui então, também nós vamos fazer uma pausa destes 15 minutos, para um descanso merecido, depois então vamos voltar para os últimos 30 minutos desta partida, já sabe que é um troféu, que estamos aqui mesmo a ver a nossa frente, que está em posse do primeiro de agosto, e o Pedro quer destronar, quer levar a água ao seu moinho, e fazendo valer aqui a sua capacidade de moralização, porque o Pedro nesta altura não tem nenhum passivo, nem com equipa técnica, tão pouco com jogadoras, e por isso então está moralizado, está galvanizado, e quer fazer o melhor nesta época, já que depois deste provincial, vem também a Taça de Angola, e posteriormente o Nacional. O primeiro de agosto, fazendo-se valer de ser o detentor do trofou da edição passada, quer então também levar e defender a Taça, para voltar então a ganhar do primeiro de agosto. Por enquanto, uma pausa breve, daqui a pouco voltamos para os outros 30 minutos da segunda parte. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, vai, soma em gol e pura. Patrocínios total, que toca Unitel by Sonangol e Pura. Nair Felipe Pires de Almeida. Olá, eu sou a Neira Almeida e sou a responsável da Delegação do Andebol Revenino para os Jogos de Andebol 2020. Nasceu em 23 de janeiro de 1984 no Lubito. Com mais de 19 anos de carreira como jogadora de Andebol, conquistou mais de 50 títulos de clubes e 5 campeonatos africanos pela seleção. Tenho mais responsabilidades acrescentadas agora como responsável do que como atleta. Nair Almeida começou a mostrar o seu amor pelo Andebol em meados de 1995 no Lubito, província de Benguela, concretamente na escola de Andebol da Restinga. Enquanto atleta a nossa grande responsabilidade é estar ao mais alto nível, manter os níveis de concentração e claro, fazer sempre o melhor por si e principalmente pelo país. Foi daí que despertou a atenção dos grandes do Andebol Nacional. Passou pelo grupo desportivo Enana, mas foi com os tricolores que levou a sua carreira, conquistando 10 títulos de campeã nacional, depois de muitos anos de glória pelos tricolores. Em 2011, Nair de Almeida decide mudar de ars, representando o arquirrival. No clube militar, continuou a brilhar. No seu currículo, constam ainda 13 campeonatos provinciais, 12 supertaças de clubes campeões africanos, 8 taças de Angola e o mesmo número de supertaças de Angola com as camisolas do Pedro Atlético de Luanda e do 1º de Agosto. A interação das mais novas aqui no grupo tem sido positiva. Claro que as mais experientes, as que já têm 3, 4 jogos olímpicos, têm passado uma imagem e uma mensagem positiva para elas. Não é fácil estar aqui e estar a jogar com as melhores seleções a nível da Europa, a nível do mundo, a nível de todos os continentes, posso assim afirmar. É difícil e principalmente difícil vencer jogos. Nair Almeida despediu-se do ano de bol vestindo a camisola do 1º de Agosto pela última vez, numa partida com a sua antiga equipa, na supertaça de Angola. Após 5 anos de Agosto ao peito, Nair Almeida decide abandonar os campos e dedicar-se a outros projetos. Os jogos são realizados de 4 em 4 anos. É sempre uma incógnita. Não se sabe o que é que poderá acontecer daqui a 4 anos. Então a minha mensagem é sempre a mesma. Aproveitem os jogos, desfrutem do momento. Nair Almeida representou Angola nos Jogos Olímpicos em 3 ocasiões. Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. A este registro, soma ainda 5 participações em campeonatos do mundo e 3 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Africanos. O sentimento de estar nos Jogos Olímpicos e não jogar, claro que existe sempre aquele bichinho que está no nosso corpo e que normalmente não foge. Todo atleta que depois é aposentado sabe disso, claro, dá sempre vontade de entrar para o campo, jogar, mas agora, claro, de forma diferente isso é impossível, porque agora no papel administrativo existem situações nas quais nós temos que nos conter, principalmente passar uma mensagem diferente aos atletas. Agora, participa pela quarta vez. Chega aos Jogos Olímpicos desta feita na qualidade de oficial em representação da Federação Angolana de Handball, a mais titulada do desporto angolano. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E que conta também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto